É sim rapaz, é de verdade, chegou em CD Brocação E o contato para a show é o 779918827 E aí parceiro, se liga é massa Viaja na raba dela quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que tu gosta E pede esse bumbum e joga a bunda nos maloca E aí parceiro, se liga é massa Viaja na raba dela quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que tu gosta E pede esse bumbum e joga tudo pros maloca E pina a frente, joga tal de costa Um atrás da outra e joga a bunda pros maloca E pina a frente e virou de costa Um atrás da outra e joga a bunda pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga a bunda pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga a bunda pros maloca Quebra todinho, quebra! É sim rapaz, esse CD aqui é diferenciado E a concorrência pira no tod É sim rapaz, de verdade E aí parceiro, se liga é massa Viaja na raba dela quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que tu gosta E pina esse bumbum e joga tudo pros maloca E aí parceiro, se liga é massa Viaja na raba dela quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que tu gosta E pina esse bumbum e joga tudo pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga tudo pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga tudo pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga tudo pros maloca E pina a frente e pina de costa Um atrás da outra e joga tudo pros maloca Ave Maria, essa malocada aí só tá gostando, hein? É, as novinhas só jogando pros maloca E nós tá como E eu tô como, Todd Agora tô assim, ó Tô tipo rei, tipo rei, tipo rei Alô, Patrick, do Costa Pancadinha Tamo junto, Pivete Alô, Everton, da banda Evolution Essa aqui tá best sucesso, viu rapaz? Quebras? Alô, meu parceiro Cleiton Rodrigues Oi! A novinha entrou na minha aldeia Vem logo me mostrando a traseira Dizendo que é carne de primeira Então vem que cano que eu como só traseira A novinha entrou na minha aldeia Vem logo me mostrando a traseira Dizendo que é carne de primeira Então vem que cano que eu como só traseira Então vem que cano pra mim Que eu como só traseira Então vem que cantou pra mim, então vem que cantou pra mim, então vem que cantou pra mim Que eu como sua traseira, aí pra pivete Todd, esse é o melhor T-Mac de todos os tempos rapaz Maestro Todd, estourado rapaz, alô meu parceiro André do Palio Pancadinha Sucesso, quebras, rrrrrr, rapido de dançar, vem logo me mostrando uma traseira Dizendo que é carne de primeira, então vem que cantou que eu como sua traseira Então vem que cantou pra mim, então vem que cantou pra mim, então vem que cantou que eu como sua traseira Então vem que cantou pra mim, então vem que cantou pra mim, então vem que cantou pra mim 91882070, barril Produções, quebras Solta mano, tá solta aí Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, eu tô ao vivo em Teresina Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vem que vem, aqui ó Olha aqui você só tem cara, mas sei que você não é boba Você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile Fortalece, tá lindo, 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 lindo No baile Fortalece, e aí Olha aqui você só tem cara, mas sei que você não é boba No baile Fortalece, olha no baile Fortalece, e aí A mão pra cima, vai solta aí Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Eu quero ouvir, aí, vai Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, solta, mano, tá assustosa, vai Quebra, quebra, joga pra cima a Teresina e vê que vem, vê que vem Chegou o gol e vence A luta que não vem se pensa E aí é massa, mano, cara, solta Você só tem cara pra seguir, você não é boba Você só tem cara então A galera da Bahia tá marcando presença aí, ó E você só tem cara, vai ser que você não é boba Você só tem cara, vai ser que você não é boba No baile fortalece Olha, no baile fortalece No baile fortalece, faz várias coisas loucas No baile fortalece, vai Ô moça, solta, vai Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar Ô moça, vai! Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força Joga a mão pra cima, cima Joga a mão, joga a mão Tira o pé do seu por fora, por fora Para de olhos, gasta, viu? Esse é o bode mais gostoso do Brasil Bode pesadão, bode da paparazze Solta! Bom quem tem sua beleza Valeu, parceiro, tamo junto, irmãs Sucesso! Eu tô ao vivo em Terezinha, piramir Aqui, ó! Todo dia essa novinha me liga de madrugada Ai, caralho! Dizendo que tá com frio, que tá sozinho em casa Eu viajo da novinha que tem cala de safada Sentando ela trava, ficando ela trava Subindo ela trava, descendo ela trava Sentando ela trava, ficando ela trava Subindo, eu tô ao vivo, papá Vai! Sentando ela trava Tá gravando, hein? Tamo junto, parceiro, é nóis! Sucesso! Eu disse, sentando ela trava Ficando ela trava Subindo ela trava Vai, vai, vai! Eu disse, sentando ela trava Vai! Ficando ela trava Subindo ela... Daquele jeito, papá! Sentando ela trava Ficando ela trava Essa mina é muito louca e tem várias habilidades Senta, senta, senta com vontade Senta, senta pro papai aqui vai Senta pro Bilson, mulher Tá gostosinho vai Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Jogo solinho, Mano Tassi Jogo solinho pra cima Vai! Tamo junto, é muito lindo, muito bom Agradeço de coração a galera de Teresina, Piauí Tamo junto, bom de produções Vem comigo aqui, ó Todo dia essa novinha me liga de uma lugar Tá gostosinho, papá Dizendo que tá com frio, que tá sozinha em casa É, Mano Tassi, gosta Mas eu viajo na galvinha que tem cara de tarada Senta onde ela tava Ficando ela trava Senta, senta Tô gostoso vai Eu disse, senta, senta, ela trava Ficando ela trava Eu tô ouvindo, papá Vai! Meu Deus, senta, ela trava Alô, BL BL Divulgações BH Divulgações Ita Cederes Lá de Itajiba Sul da Bahia Tamo junto Alô, Jaca Cederes Meus divulgadores estourados Vai! Vai! Eu disse, senta onde ela trava Ficando ela trava Sentando ela trava Tá gostosinho, viu? Sentando ela As meninas tão fazendo vacio, Mano Tassi Joga pra cima, vai! Essas mina é muito louca e tem várias habilidades Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Vai sentando, vai! Vai sentando, vai! Eu disse, senta, 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 senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta com vontade Dá um salinho, Mano Tassi! Senta, 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 senta com vontade Eu tô ouvindo a televisão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E vem que vem Tá lindo, gente? Obrigado pelo carinho Tamo junto Solta! Joga a mão pra cima Minha galera Tá doigado, 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 doigado Vai! Vai! Olha, Jones gosta Esse é o bode da paparazza aqui, ó Mas que novinha, sagaz, cheia de disposição A galera para pra ver ela descendo até o chão Mas que novinha, sagaz, cheia de disposição A galera para pra ver ela descendo até o chão Repara que chegou o adestrador de cadela O Wilson aqui tá lançando o movimento pra ela Olha só o movimento que a novinha tá fazendo Subindo, descendo, vai! Vai, né, subindo, descendo E a novinha tá fazendo Subindo, descendo, subindo, descendo Agora bota de frente, bota de frente, vai, vai, vai! Eu disse bota de frente, bota de costa, bota de frente Ela não via gosta disso Eu disse bota de frente, bota de costa, bota de frente Ela só vai, eu disse bota de frente Eu disse bota de costa, bota de costa, bota de costa Joga o sonho, Marutasso Eu tô no Rio, em Terezinha, Piauí Joga a mão pra cima e faz o movimento Joga a mão pra cima e faz o movimento Joga a mão pra cima A gente gosta, sucesso! Vem, Marutasso! As que novinha, sagaz, cheia de disposição A galera para pra ver Oh, que delícia, mãe! A destra do de cadela O Deus é que tá lançando o movimento pra ela Olha só o movimento, cara, empurrando E vai, não, bino, vai, 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 vai Vai lá subindo, descendo, subindo, descendo Subindo, descendo, a novinha tá fazendo Vai lá subindo, descendo, naquele pique, naquele pique, vai! Subindo, agora bota de frente, bota de costa, bota! As novinha gosta disso, é muito adulto Eu tô ao vivo em Terezinha, na Bahia diferente o movimento O bota de frente, o bota de corte, o bota Essa é a galera de Terezinha do Arçalão Jones Viaui é o fluxo, papai Esse bota de frente, solta o meu braço Empurra, empurra, vai Bonde Produções Esse é o bonde mais gostoso do Brasil Bonde pesadão, bonde pesadão Bonde da paparazzi, direto da Bahia A Terezinha, Piauí, solta Joga a mão pra cima e fala O processo quebra E essa é pra minha galera lá na Bahia Lá do sul da Bahia, tamo junto, hein O verão é nosso, papai Estourou, papai E o Bion Santa no comando e tu obedece O Bion Santa no comando e tu obedece Senta, senta As meninas tão fazendo passinho, mano, tá? Senta, senta As meninas, tu vem na vara, não para, não para, não para, não para, não para não Senta, senta, senta Senta, senta, senta Menina, 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 e não para, não para, não para, não para não vai Você tá senta, sarra, menina, tu vem na vara, não para, não para, não para, não para Você tá senta, sarra, sucesso Não para, não para, não para Vou sentar, sentar, sarra, sarra, menina, tu vem Joga baixinho, joga baixinho, mano, tá? Joga baixinho Essa galera tá fazendo um passinho Eu vou ensinar um passinho como é que é As meninas tão fazendo um passinho aí, bate, ó É assim, ó Você já valeu o passinho comigo aqui, ó Vou sentar, sentar, sarra, sarra, menina, tu vem A menina tá fazendo, a menina de vermelho, ó, de vermelho ali, ó Vou sentar, sentar, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Joga a mão pra cima, vai, mano, tá? Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem Sucesso, 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 sucesso Senta, senta, sarra, sarra, menina, tu vem na vara Não para, solta a mão no taço Quebra, vai quebrando, vai Vai quebrando, vai Que passinho é esse, rapaz? Sucesso Diretamente da Maria Da Tereza e da Piauí Chegou o CD Aê meu parceiro Ferraz da banda Misturejo Essa já é sucesso, hein? É, e vai ser que pouco desse verão, rapaz Quebra? Aê, Dudu, avisa que esse verão é tudo nosso, tá ligado? Senta, divulgações O moral de vitória da conquista Maria Vou invocar o Iori, louco e demoniado Novinho, invoca a TN, venha pro primeiro round Vou te congelar de quatro Vou te congelar de quatro Depois te dá infinito Te piore, demoniado Vou te congelar de quatro Vou te congelar de quatro Depois te dá infinito Te piore, demoniado Vai, vou te congelar de quatro Vou te congelar de quatro Depois te dá infinito Te piore, demoniado Aí Dodô, avisa que esse verão é nosso, tá ligado? Amistão, e a barriga de luxo Esse aí meu parceiro fernas, estourado rapaz É sim, de verdade, rapaz, chegou hein Alô, Lildo, paredão branca de neve E por isso aí, negão, quer sucesso, quebras? É sim, rapaz, sucesso, chegou hein Cd, brocação, alô, paredão, classe A Bora ver, hein, quebras, oi Júdico da putaria, cola na aldeia do macho Acentada, muito ninja, só pra tu ficar de quatro Júdico da putaria, cola na aldeia do macho Acentada, muito ninja, só pra tu ficar de quatro Kika, kika, kika pra todinho vai Kika, kika, kika por todinho vai Kika, kika, kika pra todinho vai Kika, kika, kika pra todinho vai Kika, kika, kika por todinho vai Kika, kika, kika pra todinho e a barril que tá lançando e as novinha tão a mil Kika, kika, kika pra todinho vai Kika, kika por todinho e a barril quebra, 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 quebras É sim, rapaz, agora é o quebras Alô, Felipe, quebras Alô, meu parceiro Dedé do palho, amantes do asfalto É sim, rapaz, sucesso Júdico da putaria, cola na aldeia do macho Pra todinho e a barril que tá lançando e as novinha tão a mil E kika, kika, kika pra todinho vai Kika, kika, kika por todinho vai Kika, 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 vai ó Vinha, kika, kika, quebra, quebras É pra kika gostoso, viu Chegou pesadão, rapaz Esse CD vai bater o verão todinho Ideal, peças e acessórios É a galera dos caminhões aí, ó A ideal é o melhor lugar, viu A ideal é o melhor lugar, viu